O bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, você tem cara que vai me fazer problema, gostei de você. Olha aí Gui, agora põe, vai, 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 vai. Puta que pare Puta que pare Ela descendo é a mais gostosa do Brasil Ela subindo é a mais gostosa do Brasil Ela sentando é a mais gostosa do Brasil Ela quicando é a mais gostosa do Brasil Quero essa peca, tá escrita na cara dela Quero essa peca, tá escrita na cara dela Mas ninguém desce, 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 desce Melhor que ela Ninguém sobe, tobe, 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 melhor que ela Ninguém quica, fica, 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 fica Melhor que ela Tá me entendendo? Tá me entendendo? Resumindo Ela é o melhor que tá tendo Ô bebê Ô bebê Você tem cara que vai me trazer problema Gostei de você Ai Gui, agora vai, rapaz Puta que pare Puta que pare Puta que pare Ela descendo é a mais gostosa do Brasil Ai, beleza Ela quem ganha a mais gostosa do Brasil Quero essa peca, tá escrita na cara dela Ah, tá escrita na cara dela Mas ninguém desce, 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 desce Melhor que ela Ninguém sobe, tobe, 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 tobe Melhor que ela Ninguém quica, 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 quica Melhor que ela Ah, 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 tá me entendendo? Ah, ah, tá me entendendo? Ah, ah, resumindo, ela é melhor que tá vendo DJ G5, porra Corra, mas avançando de verdade, DJ G5 Eu sou pirap, porra, eu sou pirap, porra, eu sou pirap, porra Eu vivo de um momento, pai Sua família me odeia, eu só sei de cadê Me aposenta, ticidóis, toca a cabeça, vai no ar Eu quero três amigos, eu quero três amigos, eu quero três amigos, eu quero três amigos De uma vez só, de uma vez só, de uma vez só, de uma vez só Eu, eu, eu acho que pra sentar a batida, a mulher do Boracodô Pra sentar a batida, a mulher do Boracodô Eu quero três amigos, de uma vez só, de uma vez só, de uma vez só Periquem, eu vou pra igreja, que seja mulher do Boracodô Periquem, eu largue tudo, eu parei te cantar Eu amorei, mas eu não sou meu amigo, eu tô largando, a mulher do Boracodô Pra sentar a batida, a mulher do Boracodô Pra sentar a batida, a mulher do Boracodô Eu quero três amigos, de uma vez só, de uma vez só, de uma vez só Me pediu em casamento, mas não entendo Eu sou milagre, porra, eu não sou milagre, porra, eu sou milagre, porra Eu vivo de uma minha mãe, só uma minha mãe, só me odeia Eu sou chame de cadeira, bebo cedo e desce de graça Tá te de coelho de amor, eu quero três amigos, eu quero três amigos Eu quero três amigos, eu quero três amigos De uma vez só, de uma vez só, de uma vez só De uma vez, eu gosto disso Pra sentar no partido, a mulher do buracador Pra sentar no partido, a mulher do buracador Eu quero três amigos, de uma vez só De uma vez só, de uma vez só Ele quer que eu vá pra igreja, que seja a mulher do lado Ele quer que eu largue tudo, que eu parei te cantar Eu vou morrer, mas eu não sou da luta Eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta Eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta Eu quero três amigos, de uma vez só De uma vez só, de uma vez só Pra sentar no partido, a mulher do barulho do buracador Esse caromante é molhado por outro Eu quero três amigos, de uma vez só De uma vez só, de uma vez só Eu quero três amigos, de uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só E aí